Olá gente, tudo bem com vocês? Estamos aí mais um dia para uma aula, tá? Hoje vamos trabalhar bastante mobilidade, a estrutura aí. Vamos usar só uma cadeira e bastante atenção aí para a gente fazer nossos exercícios matinais, tá bom? De manhãzinha, aproveitar o sol, está muito frio, então é importante que a gente faça exercício aí para a gente manter nosso corpo em ordem, está tudo funcionando no seu lugar. Vamos lá então, preste atenção e vamos juntos. No chão, coloca a mão aqui no joelho, todos os nossos exercícios vão ser sempre 10, tá? Então são três séries e 10. Começa com a cabeça, eu vou falar bem pouco. Do lado, lembra que são três e 10. Circular, ao contrário. Deixa que teu dia seja um dia bom Se entregar para as coisas simples Que a felicidade há de chegar Entender que quando o mar não tiver calmo No tempo certo ele há de amar Deixa que teu dia seja um dia bom Valeu gente, muito obrigado Espero que tenham gostado, faça um exercício aí na sua casa e manda o retorno para a gente, tá bom? Tchau, tchau, até a próxima!